Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Giordelli, eu andei sumida por um tempo aqui do canal e hoje eu vou fazer um vídeo contando o que aconteceu que eu parei de fazer meus vídeos por 10 anos, né? E agora eu tô de volta. Então, se você tava esperando por uma explicação durante esse tempo todo, dá um joinha. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Pra quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Eu tenho vídeos de 10 anos atrás de tutoriais de maquiagem super elaboradas que se faziam na época, né? Hoje em dia já se usa mais como um tipo de maquiagem artística, mas foram feitos com muito carinho. Por dois anos e pouco eu estive trabalhando aqui no YouTube e agora eu tô de volta pra reerguer o meu canal aqui. E eu quero que todo mundo esteja comigo nessa nova caminhada. Durante esse vídeo eu vou contar pra vocês os vários motivos, né? Porque não tem um só. Foram vários motivos que acabaram me tirando um pouco desse mundo do YouTube e eu acabei realmente abandonando as gravações e tudo mais. Mas tudo começou com a correria no meu trabalho. Naquela época eu já fazia micropigmentação, porém era algo que quase ninguém conhecia, né? Era uma coisa... Na época se fazia mais artificial, era maquiagem definitiva, o nome, né? E eu fazia poucas na época. Era uma, duas no mês. Depois essa área foi crescendo muito e cada vez mais pessoas foram me procurando pra fazer esse trabalho. Eu realizei especializações, então isso também me trouxe muita cliente e o meu tempo acabou ficando muito curto, sabe? E acabava que não sobrava tempo realmente de eu gravar vídeos. Porque não é só gravar, né? É toda a preparação pra gravação. Depois você tinha que editar, depois você tinha que postar, você tinha que fazer descrição. Então, tudo isso toma tempo, né? Na época que eu atendia, digamos, normalmente, eu tinha esses dias livres à noite pra fazer esse tipo de trabalho, final de semana, né? Depois acabou ficando muito corrida a minha agenda. Eu acabei pegando salões fora da cidade pra atender também. Uma época eu tava com oito salões atendendo, pensa. Então, se tornou muito corrida mesmo. No meio dessa correria toda, eu conheci o meu marido, que, na verdade, a gente já se conhecia de vista e acabamos que nos juntamos. Eu me mudei pra Cascavel e a gente resolveu juntar os trapinhos. E dois anos depois a gente se casou. Eu me mudei pra Cascavel, que é uma cidade maior do que a cidade que eu morava, Nova Aurora. Então, o meu estúdio ficou lá, na casa dos meus pais. Hoje em dia não existe mais estúdio. Aquele estúdio que eu construí, tudo com caixinha de ovo nas paredes pra fazer o acústico e tudo mais. Não existe mais. Era como se fosse uma salinha, um corredorzinho cortado no meio, que fica atrás do salão da minha mãe. Então, ali eu fechei pra fazer meu estúdio. Mas agora, minha mãe fez a sala de noivas atrás do salão, que tinha uma sala vazia e tudo mais. E aquele corredor se tornou corredor de acesso pra sala de noivas. Então, abriu tudo ali. Não é mais uma salinha. Abriu o corredor. Foi arrancado o papel de parede, tudo. As iluminações que eu tinha e tudo mais. Foi tudo descartado. E acabou. Acabou o estúdio. Então, eu acabei ficando sem lugar pra gravar. E sem tempo também, porque eu também não tinha tempo, né? Então, como eu tinha abandonado, meus pais decidiram falar comigo e resolveram fazer isso, né? Destruir o estúdio. Eu aceitei, claro. Não levei a mal, porque foi uma fase, né? Só que agora eu pretendo voltar aí com alguns vídeos e falar mais das micropigmentações. Falar mais verdades. Que tem muito micropigmentador aqui oculta muita coisa dos clientes, né? E eu acho isso totalmente errado. Então, eu vou fazer bastante vídeos contando verdades que, às vezes, o profissional não tem coragem de falar pro cliente. E eu tenho. Então, eu espero que vocês estejam comigo aqui. E, continuando. A partir daí, é... Beleza. Me mudei pra Cascavel. A gente se casou em 2016. E em 2019, nasceu... Não, em 2018. Antes do nascimento da minha filha. Em 2018, eu abri a minha clínica aqui em Cascavel. Eu e meu marido reformamos tudo aqui. Inclusive, é aqui onde eu tô gravando. Ela fica perto da minha casa. Pertinho. E... Aí, eu acabei focando mesmo no trabalho, né? Eu já comecei a não atender mais nos salões que eu atendi aqui em Cascavel. Diminui um pouco os jesuítas, serranópolis, né? As cidades que eu atendo. Nova Aurora eu mantive, porque eu tenho clientes da vida inteira lá. Não tem como abandonar. Porém, hoje em dia, eu já voltei a atender nas cidades de jesuítas de Serranópolis. Porque lá eu já atendo há 11 anos. Então, não tem como abandonar. Porque as clientes, graças a Deus, elas sentem falta e me procuram. Teve clientes que vieram aqui na minha clínica. Pra fazer os procedimentos comigo, né? Então, eu acabei retornando agora. Mas isso em 2021. Acho que foi ano passado. Aí, tá. Depois que eu montei a minha clínica. A gente engravidou. Eu e meu marido, né? Encomendamos um bebê. E a Alice nasceu. Que é a minha pequenininha. Que eu contei a história do diagnóstico dela pra vocês. E aí, sim, que a vida ficou corrida, né? Porque eu achava que a minha vida era corrida até então. Mas ter um bebezinho pra cuidar te toma muito tempo. Se não, todo tempo, né? Aí, eu agora... Agora, graças a Deus, ela já tá evoluindo super bem, né? Já temos nove meses da cirurgia. E ela já tá quase engatinhando. Então, eu já comecei a levar ela na escolinha de vez em quando. No período da tarde, sabe? Meio período, assim, só pra ficar um pouquinho. Até porque é muito triste pra ela ficar só em casa, né? Porque eu cuido da casa também. Então, às vezes eu tenho que ficar limpando ou ajeitando alguma coisa. E daí, ela fica meio de lado, né? Eu não tenho o tempo todo pra ficar brincando com ela o dia inteiro, né? Então, na escolinha, pelo menos ela interage. Ela brinca, ela aprende, né? O que é muito importante. E daí, essa semana, eu peguei um pouco mais firme com ela. Pra levar ela mais dias. E ela tá gostando. Ela tá ficando bem feliz. Inclusive, agora eu deixei ela na escolinha pra eu poder vir gravar. Então, eu acho que eu consigo, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, me dedicar uma tarde pra gravações, entendeu? Pra que eu possa manter ativo novamente esse canal do YouTube. E agora, né? Então, estamos em 2022. É isso que... É assim que está a minha vida. Eu tenho a minha clínica, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha filha, o meu marido, né? E a gente tá... E eu tenho as cidades que eu atendo fora também. E a gente tá se virando, sim. E eu arrumei mais uma coisinha pra fazer agora, né? Com os canais, os vídeos do YouTube no canal. Mas eu acho que vai dar certo. E eu espero que vocês estejam comigo. E essa foi a minha... A minha explicação. A minha vida mudou, né? O foco mudou. Eu acabei me apertando muito na minha agenda. Apurando muito mesmo. Os horários sempre muito corridos. Então, por isso que eu acabei deixando de lado o YouTube. Com isso, eu perdi as parcerias de maquiagens que eu tinha, né? Mas agora não é mais o foco, né? O foco vai ser realmente mais a parte de micropigmentação. E hoje em dia se fala muito em micropigmentação. Então, eu acho legal trazer isso pra vocês. Pra quem tá pensando em fazer uma micropigmentação, saber realmente das verdades. Porque aqui eu não vou ter papas na língua. Eu vou falar toda a verdade. Nua e crua pra vocês. Então, antes de fazer um procedimento, sempre consulta o meu canal pra ficar ligada, sabe? Porque às vezes você pode cair num golpe e é muito triste. E acontece bastante, infelizmente. E tem que lembrar que é o seu rosto, né? Então, a gente tem que cuidar. Tem que ficar atenta. Eu sempre falo que cliente que pesquisa muito não erra. Porque é um cliente ligado. É um cliente atento. É um cliente cuidadoso. Então, tem que ficar ligado sim. E eu vou fazer esses vídeos pra ajudar realmente quem quer fazer uma micropigmentação sem errar. Sem ter frustrações. Tá? Mas eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas pessoas, eu acho que estavam esperando pra essa explicação há algum tempo. Porque do nada eu sumi, não postei mais nada. Acabei postando uma coisinha ou outra meio aleatória. Mas acho que o pessoal ficou meio perdido. E agora vamos tentar reatar isso aí, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Porque eu acho que terão vários próximos vídeos ainda. Até, gente!